Caros amigos e camaradas, queria começar por saudar o nosso Presidente Sessante do Partido Socialista, António Almeida Santos. António Almeida Santos é um exemplo de entrega ao partido, de dedicação, de força, de convicção. E eu nunca me esquecerei, em 2008, no dia em que assinei com um conjunto de camaradas uma moção setorial para discutirmos a eutanásia e pedi ao nosso camarada para exercer-se as suas convicções mesmo de ser Presidente do Partido. Ele esteve sempre ao meu lado, como tem estado, em Eueiras, em todas as lutas, na Conselhia e do ponto de vista das autárquicas. Obrigado, António Almeida Santos. Conta connosco. Nós continuamos a contar contigo. A segunda saudação é para um sonho que se concretizou. E o sonho que se concretizou foi termos uma mulher à frente do Partido Socialista. Esse é um sonho que se concretizou e nós temos que renovar para outros sonhos, para outras ambições. E eu tenho uma ambição, camaradas, é que um dia o Partido Socialista tenha, como candidata e como Presidente da República, uma mulher socialista. Todos temos que fazer força para que isso aconteça. Elas merecem, elas trabalham, elas dedicam-se, elas têm sensibilidade e têm que contar com o nosso apoio e com a nossa visibilidade. Quero, por último, dar uma palavra de agradecimento ao nosso camarada Joaquim Raposo. Pelo facto de estar a fazer aqui um excelente congresso, um congresso que é em Braga, que muito me honra, que é a cidade onde eu nasci e onde eu aprendi a defender as minhas convicções, custa aquilo que custar. E queria registrar aqui isso hoje, de forma muito clara, que para mim é importante estar aqui hoje em Braga, a defender as convicções, a defendermos o Partido e a defendermos o futuro do nosso país, do nosso Portugal. Quero, camaradas, falar-vos de uma situação que me incomodou muito nos últimos dias. E vou só concretizar, e tem a ver com o Ministério da Saúde, e tem a ver com a compartilhação da vacina, do cancro, do colo do outro. Morrem todos os anos em Portugal, 300 mulheres morrem se não tomarem esta vacina. Esta vacina foi uma conquista do Partido Socialista, em 2008. E eu não aceito que se ponha hoje em causa a continuação da sua compartilhação, porque põe em causa a vida das mulheres. E nós não podemos permitir, o Partido Socialista não pode permitir que isso alguma vez aconteça, camaradas. Nós temos que dar um sinal para fora do Partido. Nós temos que lhes dizer, olhos nos olhos, que não aceitamos. E é por isso que hoje faço um apelo. E faço um apelo muito simples. Eu quero que outras mulheres venham falar, e que não sejam do Partido Socialista. Eu quero que a Ministra do Ambiente, a Solução Cristas, venha dizer o que pensa sobre esta medida. Eu quero que a Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, venha dizer o que pensa nesta medida. Eu quero que a Doutora Maria Cavaco Silva, venha dizer o que pensa desta medida. Eu quero saber o que Laura Ferreira pensa desta medida. Eu quero saber o que Manuela Eanes pensa desta medida. Maria José Rita, Maria Barroso, nós precisamos da vossa voz para não cometerem este autêntico ataque à vida de muita e muita gente. Isto é uma vergonha. Marcos, termina. Camarada, depois daquele grande elogio que eu fiz às mulheres, só lhe peço mais um minutinho. E o meu minuto é muito simples. E tem unicamente a ver com as autárquicas. Eu não sei se está cá o nosso camarada António Costa, está cá o nosso camarada António Costa, está ali a falar com o nosso camarada António José Seguro, coisa que gosto muito de ver, principalmente pelo grande sorriso que são os dois. Mas quero unicamente dizer o seguinte ao camarada António Costa. Eu só vou, já disse isso num Congresso da Federação e vou dizê-lo hoje aqui também. Eu quero que os camaradas, ex-ministros, ex-quistados de Estado, sigam-lhe um exemplo de António Costa. António Costa era ministro, saiu do ministro para dar a cara pelo Partido Socialista, para ganhar uma autarquia. E aquilo que eu venho pedir aos camaradas hoje, ex-ministros, ex-quistados de Estado, é que venham dar força ao PS para ganharmos as eleições autárquicas e para depois ganharmos com autenticidade. António José Seguro será o futuro primeiro-ministro. E eu só te peço, António José Seguro, só te peço uma coisa, é que tu sejas igual a ti próprio. Igual a ti próprio. Às vezes isso é aquilo que é mais difícil de nós concretizarmos. Obrigado camaradas, viva o PS, viva Portugal!